Galera, o negócio é o seguinte, eu vou ensinar vocês aqui a fazer um cancelamento de cobranças recorrentes dentro do Paypal, tá? Mas nesse caso específico eu vou ensinar duas maneiras de você estar cancelando a assinatura de um determinado programa aí que você adquiriu, né? Eu assinei aqui um plano teste desse AirDroidCast que promete que você consiga controlar através do espelhamento o seu iPhone, tá? Ele serve para o Android também, só que cara, eu achei ruim demais, o delay que tem nisso aqui é muito ruim. E olha que eu uso o Bluetooth 5.3, tá? Porque para você conseguir fazer espelhamento de tela e controlar com o mouse ou iPhone você tem que ter um Bluetooth acima de 5.0, ou seja, a partir de 5.1, né? Mas vamos rogar para o que interessa. Bom, o primeiro que você pode estar fazendo para cancelar a assinatura é no próprio site desse programa, que é no caso de quem realmente assinou ele, né? Você vem em Central de Usuário e aqui já carrega algumas informações, entre elas, a primeira aqui, ó, AirDroidCast, ele mostra para mim aqui alguns dados e a opção a descadastrar-se. E a próxima data de faturamento é no dia 30 do 4, nós estamos no dia 26, eu ganhei 3 dias de teste e eu vou me cadastrar, eu vou cancelar a assinatura. Eu já nem ia mais usar mesmo, mesmo que fosse bom, porque era só para fazer o vídeo, né? Tem outros aí que parecem melhor, só que não oferecem assinatura de teste grátis. Enfim, então descadastrar-se ficou meio estranho, né? Seria cancelar a assinatura para ficar algo mais explícito. Mas como o vídeo é a respeito do PayPal, e aqui eu quero dizer para vocês, não quer dizer que você cancelar no PayPal vai de fato cancelar a sua assinatura em determinado programa que você assinou aí, sistema de cobrança recorrente. Eu digo, eu vou mostrar para vocês aqui como cancelar o PayPal, mas se dentro do sistema que você assinou tem a opção lá de cancelar a assinatura, também o faça, tá ok? Não fica só nessa questão do PayPal. Mas o PayPal aqui pode ser que tenha algumas outras coisas que seja necessário que você cancele a assinatura, seja possível cancelar a assinatura só nele, talvez, não sei, estou deduzindo, mas enfim. Eu até deixei essa tela aqui para ocultar alguns dados que vão aparecer ali. No meu caso aqui é um pouco mais simples, tá? Ó, Google Brasil, isso aqui, como você clica na página inicial do PayPal, ele já mostra as cobranças que você teve recorrente. Então, você clicando em cima dela, vai abrir os detalhes dessa cobrança. E aqui tem uma gerenciar, você pode ver que aqui é gerenciar do Google, né? Mas ele não vai abrir uma página do Google, vai aparecer uma tela de gerenciamento de pagamento dentro do PayPal. E aqui você vai ter, ó, a opção de cancelar, entendeu? Então, eu já conseguiria cancelar essa assinatura aqui. Mas vamos entender que você nunca teve uma, nunca pagou nada com o PayPal de assinaturas recorrentes, né? E daí não está aparecendo aqui, como vocês podem ver, ó, não aparece aqui para mim. Posso até colocar e exibir tudo. Não aparece aqui para mim essa do que eu acabei de assinar. E por quê? Porque ainda não foi feita uma cobrança, né? Período de teste. E eu não vou esperar cobrar 3 dólares 99 centos para aparecer aqui, né? Então, quando eu clico aqui, ele me joga para aquela de gerenciamento de pagamento. Mas você que não tem, como que chega lá? Eu não encontrei nenhuma maneira aqui. Mas eu vou pegar o atalho do caminho que eu fiz. Então, daí você vai fazer o quê, ó? No seu navegador, caso para você não tenha essas opções, você só vai clicar aqui em cima, ó, e colar o link que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Esse link é o quê? Ele vai te jogar já para a tela de gerenciamento de pagamento do PayPal. Só que você vai ter que estar logado na sua conta, obviamente, né? Se você não tiver logado, ele vai pedir para você logar. E como é que está aqui, ó? Para quem é leigo, achar que isso aqui é sacanagem. Não tem nada a ver, tá? Ó, é o paypal.com barra my account, ou seja, barra minha conta, barra autoplay. O que é autoplay? Autoplay não, desculpa. Autopay é autopagamento. Entendeu? Então, fazendo isso, ó, ele já me abre a tela onde vai aparecer os ativos, os inativos, os quais eu já cancelei pagamento. E aqui vocês podem observar, ó, aparece o serviço do AirDroidCast. Apesar de não estar aparecendo aqui o nome AirDroidCast, mas eu já reconheci pelo ícone, né? Então, clicando em cima, aí ele já me traz os dados aqui da empresa, né? E aqui a opção de cancelar. Eu não vou rolar aqui que vai mostrar meus dados, tá? Mas só para vocês verem, ó, aqui, ó. Data inicial, 29 de abril. Foi hoje que eu fiz a assinatura. Só para vocês verem que realmente é o que eu estou falando. E aqui embaixo está o próximo, a cobrança de 3 dólares e 49 centos. Então, eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em cancelar. Ó, cancele seus pagamentos recorrentes futuros para, é, sign tal, tal, tal. Se você cancelar, é, se você não cancelar pelo menos um dia antes da data do vencimento, o pagamento ainda poderá ser concluído. Depois de cancelar, você deverá configurar os pagamentos recorrentes novamente para pagar com o Paypal. Sua assinatura ainda está ativa. Então, acesse o estudo de compra, tal, 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 para definir o novo meio de pagamento ou cancelar. Então, é o que eu vou fazer para vocês, ó. Eu estou cancelando aqui, mas eu tenho que cancelar lá no programa, lá no site também. Está bem claro aqui, ó. Então, cancelar pagamentos recorrentes. É só um aviso básico aí, né? Está ok. E agora já entrou aqui para a lista de não ativos. Se eu mostrar os ativos aqui, ele já não consta aqui, tá? Então, o que eu tenho que fazer agora é entrar lá, né? Eu vou até atualizar aqui, ó, para vocês verem que, o que que vai aparecer. Ó, ainda aparece descadastrar-se. Então, eu vou ter que cancelar por aqui também. Entenderam? Se eu cancelasse aqui e não cancelasse o Paypal, não haveria cobranças também. Eu acredito, então, que essa questão de cancelar no Paypal é só para... Você vai estar tirando o caminho pré-configurado já da forma de pagamento. Porque se eu clicar aqui em fazer uma assinatura, escolher o Paypal com forma de pagamento, ele vai jogar lá para o Paypal fazer a configuração, ainda que é uma configuração meio que rápida e automática. Mas vai aparecer. Mas antes de clicar aqui em descadastrar-se, eu vou abrir meu e-mail para mostrar. E estou mostrando para vocês verem o passo a passo de como que é esse procedimento, tá? Vou abrir meu e-mail aqui e ver o que que aparece ali, antes mesmo de eu ter selecionado o cancelamento. Ó, apareceu aqui, ó. Vamos traduzir a página. Estamos escrevendo para informar que a renovação automática do seu Airdroid foi cancelada. Recomendamos fortemente que você renosse sua assinatura para continuar. Então, aqui ficou um pouco contraditório com o que disse lá no Paypal, né? Ou eu não entendi aquela mensagem, mas só cancelando lá, já cancelou aqui também. Então, por garantia, eu vou clicar aqui também, ó. Em caso de cancelamento de assinatura, todos os dados pararão de ser atualizados após o serviço expirar. Tem certeza que deseja cancelar sua assinatura? Então, tá vendo? Se eu não cancelasse aqui, pelo que parece, lá no Paypal já foi o suficiente. Então, vocês veem a importância de ter, de fazer isso nos dois locais, né? Ainda que aqui esse serviço me enviou o e-mail dizendo que não seria mais cobrado. Mas eu prefiro me precaver, né? Então, tá ok. Sua assinatura é a ordem de prêmio expirar? Ah, tá. Eu vou colocar aqui muito delay, que é de fato, tem muito delay mesmo. Muito delay. O que que é? Sua assinatura irá... É, você pode... Deseja cancelar. Por que você deseja cancelar a assinatura? Nem vi o que que tava escrito no outro dia. Eu coloquei muito delay. Vou colocar aqui também. Não. É a verdade, né? Muito delay. Obrigado por usar o nosso produto. Sua solicitação de cancelamento foi aprovada. Aí ficou estranho, né? Se lá já dizia que tava cancelado e aqui veio mais essa mensagem também, mas... Enfim. Vamos ver agora o e-mail que chegou. Se é que chegou algum e-mail aqui. Não chegou nenhum outro e-mail. Talvez teve um atraso. Como eu já tinha cancelado o PayPal, o efeito foi o mesmo. Talvez por isso que não veio e-mail. Eu sei que esse vídeo ficou meio extenso, só pra explicar como cancelar uma assinatura no PayPal, mas eu achei interessante trazer essas observações, né? De que é bom que você também cancele a assinatura lá. Não só no PayPal, como também aonde você fez uma assinatura. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Peço mesmo, de verdade, que você deixe o seu like aí. E por que não compartilhar também com as pessoas. E o mais importante, se inscrever no canal pra estar ajudando aí no crescimento do mesmo. Forte abraço e até o próximo vídeo.